Finalmente o Mercado Pago liberou a função PIX com cartão de crédito para outras contas bancárias. É isso mesmo, anteriormente quem acompanha o canal sabe que só era possível fazer PIX com cartão de crédito entre contas Mercado Pago. Se você fosse enviar o PIX com seu cartão de crédito para outro CPF, só podia entre contas da própria instituição Mercado Pago. E finalmente, após alguns dias, o Mercado Pago decidiu abrir essa função para outras contas bancárias. É isso mesmo, no exemplo de hoje eu vou fazer um PIX utilizando a minha conta do Mercado Pago para a conta bancária da minha esposa. Vou utilizar o limite do cartão Nubank e vou te mostrar todo o passo a passo para vermos de fato se essa função já está funcionando 100%, tá bom? Mas antes de começarmos com esse vídeo, já quero pedir seu like se você tem interesse no assunto referente a contas digitais, cartão de crédito, aumento de limite, cheque especial e muito mais. Se esse assunto te interessa, deixe aqui seu like e se inscreva no canal. Fazendo isso você não paga nada e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Bom pessoal, antes de começarmos com o assunto do vídeo, vou deixar na descrição vários links para abertura de conta mais cartão de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação. E se você tem interesse e apoia esse vídeo, vá aqui na descrição e confira qual dessas contas que você mais tem interesse. E ainda vou deixar disponível o link do nosso grupo de WhatsApp, onde você pode estar tirando suas dúvidas a respeito de contas digitais, cartão de crédito, aumento de limite e muito mais. E ainda lá tem várias pessoas de vários estados e com certeza uma delas pode te ajudar a tirar suas dúvidas, tá bom? Então não perca tempo, apoia esse vídeo, corre e participa. Lembrando que é tudo totalmente grátis. Bom pessoal, e todo o passo a passo desse Pix com cartão de crédito para outra instituição bancária, vou te mostrar agora nesse vídeo, tá? Vou compartilhar com vocês a tela do meu celular e vou fazer essa transação utilizando o meu próprio aplicativo do Mercado Pago e o meu cartão de crédito da Nubank, tá? Vou enviar diretamente para a conta da minha esposa. Então fique atento e confira todo o passo a passo. Bom pessoal, já estou aqui logado na minha conta do Mercado Pago. Primeiramente para você fazer um Pix utilizando seu cartão de crédito, é necessário você fazer o cadastro na carteira do Mercado Pago, tá? E aí após ter logado no aplicativo, você vai vir na opção 3 pontinhos no canto inferior direito. Em seguida você vai vir na opção cartões. E nessa próxima tela você vai vir na opção adicionar outro cartão. Em seguida você vai preencher as informações como o número do cartão, a data de validade, o código de segurança, seu CPF e o nome que está impresso no cartão. Em seguida seu cartão já estará cadastrado e pronto para ser utilizado na carteira Mercado Pago. Bom pessoal, e agora o procedimento entre contas Mercado Pago para a conta Nubank da minha esposa, tá? Lembrando que para fazer esse procedimento vou estar utilizando o meu cartão de crédito da própria Nubank na carteira do Mercado Pago, tá bom? Então confira aí na tela todo o passo a passo. Já logado no aplicativo do Mercado Pago, você vai procurar a opção Área Pix. Em seguida você vai dar um toque. Aqui nessa próxima tela você vai procurar a opção Transferir Dinheiro. Em seguida você vem na opção Nova Transferência. Vou colar aqui a chave Pix dela, que no caso é a chave aleatória. Vou na opção Buscar Conta. Na próxima tela já vai estar me informando o nome e o local que vai ser enviado o dinheiro, tá? Você dá um toque se estiver tudo certo. Na próxima tela você vai informar qual o valor que você quer estar enviando para essa pessoa. No exemplo aqui pessoal, como simulação, só para vermos se realmente a função já está disponível, vamos colocar R$20. Aqui vocês percebem que ele não aceita, né? Porque tem que ter o dinheiro em conta no Mercado Pago. No entanto, não tem importância, tá? Você pode clicar na opção Continuar, que vai continuar normalmente, tá? E aqui está pessoal, o tipo de transferência. Se você tiver dinheiro em conta, você vai basicamente selecionar a opção. Nesse exemplo, como é o cartão de crédito, vou jogar aqui para o lado da tela. Vocês percebem que já foi selecionado o cartão da Nubank, tá? E aqui eu tenho a opção de pagar em uma vez os R$20, que vai ter R$0,80 de juros, tá? Essa opção eu posso estar pagando em até 4 vezes, que vai dar R$23,06. Mas, como é só um exemplo, como é só uma simulação, vou botar apenas em uma vez e conferir de fato se o procedimento vai ser aceito, tá? Vamos vir na opção Selecionar. Nessa tela me pediu para digitar os três códigos de segurança, que fica no verso do meu cartão de crédito da Nubank, tá? Vou estar informando aqui e já volto. Nessa tela, ele te mostra o nome completo da pessoa que vai receber o Pix e também o valor que você vai enviar e a taxa de juros já embutido com o valor que você vai pagar. Em seguida, você vem na opção Transferir. Aqui você vai confirmar com a sua biometria. Pronto, pessoal. Como vocês podem ver, a transação já foi realizada com sucesso no cartão Mastercard da Nubank, tá bom? Então, já está funcionando realmente essa função, tá? Se você não testou e estava com essa dúvida, pode fazer utilizando seu cartão de crédito, que vai dar super certo, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e assim que possível, estarei respondendo cada um de vocês. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a vocês e a gente se encontra na próxima. Valeu! Can't move on till I let go Transcrição e Legendas por Quintena Coelho